Olha gente, a polícia investiga os últimos passos do estudante de medicina antes de atropelar e matar a própria mãe em campos dos Goitacazes. É o que você acompanha agora na reportagem de Dorlano Idarasposte e Tony Batista. A polícia civil aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito, inclusive as coletadas no local do acidente. As imagens das câmeras de segurança são fundamentais para fazer o trajeto de Carlos Eduardo Aquino Cardoso. Uma delas é a da descida da ponte Saturnino de Brito, mais conhecida em campos como Ponte da Lapa. Do flagrante, é possível ver o momento que o estudante de medicina, em uma manobra arriscada, desce a ponte com o veículo na contramão. As pessoas que estavam presentes no local, tanto os policiais militares que atenderam a ocorrência, quanto as vítimas do outro veículo, elas relataram que ele sim estava desorientado, como se estivesse sob efeito de droga ou de álcool. Então, inicialmente, seria uma... com todas as características de uma ocorrência de um homicídio culposo sob efeito de drogas, que é um tipo penal do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, a partir do momento que nós verificamos que a vítima seria a mãe e que esse autor teria um histórico muito vasto de violência física e verbal contra essa mãe, isso nos chamou a atenção. Então, nós precisávamos saber se ele tinha ou não a intenção de praticar esse crime. A freza de Carlos Eduardo, no local do crime, chamou a atenção das testemunhas e dos investigadores. Ele dirigia, em alta velocidade, em uma das avenidas mais movimentadas do bairro. Ele nos disse, em depoimento, que não estava sob efeito de drogas na hora do evento, da colisão com a bicicleta da mãe, que o desnorteamento dele teria se dado devido à pancada que ele sofreu na face. Então, até que ponto isso é plausível ou não? E se ele não estava sob efeito de drogas, por que, então, ele não teve a condição de perceber que havia uma outra pessoa ali, seja a mãe dele ou não? Mesmo diante do corpo da mãe ali, ele não esboçou qualquer reação de arrependimento, de tristeza, nada. Foi simplesmente frio e ficou mais preocupado com o que o pai achar do prejuízo material do carro. Eliana Lima Tavares, de 59 anos, não teve chance de sobreviver devido à colisão. De acordo com as investigações, ela teria ido atrás do filho, já que ele não teria autorização para dirigir o carro que pertence à irmã. O autor teria pego o carro, que é da irmã, de maneira proibida, ele é proibido de usar esse carro, e que a mãe, desgostosa disso, teria ido atrás dele, entendeu? Outras testemunhas não relataram isso, até o momento, tá? Mas isso tudo nos fez robustecer a ideia de que não era um simples homicídio de trânsito, um simples homicídio culposo, mas sim que havia realmente uma intenção naquilo ali. Uma mãe que vai atrás do seu filho, desesperada, porque ele era usuário de drogas, ele está proibido de usar o carro, porque já se envolviu em outros acidentes, porque poderia até trocar esse carro por drogas, enfim. A mãe, desesperada, porque já tem uma dívida enorme para pagar a faculdade de medicina dele. Então, tudo leva a crer que sim, que ele encontrou essa mãe no caminho e resolveu colidir com a bicicleta dela. Familiares, amigos e vizinhos da vítima ainda serão ouvidos para esclarecer como era o relacionamento de Carlos Eduardo com os pais. Segundo a polícia, ele já tem um histórico de violência doméstica, com boletins de ocorrência de 2011 e 2015, registrados na Delegacia de Guaruz e na DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Mas é preciso saber se houve algum episódio de agressão há pouco tempo. O estudante de medicina se apresentava nas redes sociais como um homem vaidoso, que adorava praticar exercícios físicos e postava fotos ao lado dos pais. Mas a internet não mostrava um outro lado de Carlos Eduardo, que chegou a ser denunciado pelo exercício ilegal da profissão. Uma pessoa que era super protegida por esses pais, uma pessoa que tinha tudo o que queria. Os pais faziam das tripas de coração para formar esse filho. Inclusive, nós pesquisamos uma dívida, uma execução de uma instituição bancária, financeira, contra os três, contra o pai, a mãe e o filho, no valor de quase cerca de R$ 350 mil, muito proveniente de empréstimos para pagar essa faculdade. Então, os pais tinham esse sonho de vê-lo formado, só que ele não fazia por onde, era uma pessoa que faltava as aulas na faculdade para ficar com namoradas, para usar drogas. A polícia civil aguarda a liberação das imagens do circuito interno de câmeras de uma agência bancária que fica na Pelinca, considerada a área nobre de Campos. O objetivo é mapear o trajeto de Carlos Eduardo, do momento em que ele pediu dinheiro à mãe até quando ela foi atropelada. Ele disse que teria ido de moto até uma agência da Caixa Econômica e tentou fazer esse saque, só que não estava funcionando, não conseguiu por determinado motivo. E começou a chover, ele foi até o quiosque onde o pai estava com o outro veículo, trocou o veículo com o pai, deixou a moto e pegou o carro da irmã para ir. Entendeu? E aí, assim ele fez. Disse que foi até a Caixa Econômica ali da Pelinca, nós vamos ver ficarem nessas câmeras, se isso é verídico ou não. E, no trajeto de volta, passou na comunidade de Tiragosto, fez a compra de droga que ele falou, mas disse que não usou, que depois teria descartado essa droga no próprio hospital para onde ele foi levado. Olha, diante de todos os fatos que vêm sendo desvendados a cada capítulo, é como se fosse um novelo de lança, puxou um fio, vai puxando, quanto mais você puxa, mais linha vem. E a cada capítulo a gente vê o quanto essa mãe sofreu ao lado do filho, ao lado do marido, porque também há queixas de agressão por parte do marido. Eu chego à conclusão que ela descansou. Mas a gente vai continuar acompanhando. Tem muita água para passar ainda embaixo dessa ponte. Inclusive, o Cadu, o Carlos Eduardo, foi transferido de presídio. Fala com o Granja Ferreira, ele tem informações para a gente a respeito dessa transferência, Granja. Isso mesmo, Alexandre. Carlos Eduardo Aquino foi transferido do presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos, para o presídio Norberto Ferreira de Moraes, no município de Itaperona. Inclusive, a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que não revelou qual foi o motivo da transferência. Carlos Eduardo teve a prisão preventiva decretada na última quinta-feira e a ocorrência segue em investigação na delegacia de Guarulhos, Alexandre. Olha, Granja, a minha experiência de jornalismo, nesses casos assim, geralmente a transferência ocorre quando há um risco de vida da pessoa, do detento. Geralmente isso acontece. Já que tem uma ameaça contra a vida dele, talvez outros presos estivessem querendo agredi-lo, atentando contra a vida dele, aí faz a transferência. Mas se for por isso, por questão de segurança para ele, eu acho que é trocar seis por meia dúzia, porque se sai do presídio daqui de Campos, vai para Itaperona, bandido não gosta de bandido que pratica o crime que ele praticou. Pode ter certeza. O cara matou a mãe dele, é atropelado, propositalmente, segundo o inquérito. Crimes contra a família, contra a criança, bandido não perdoa. Então ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. que essa medida consiga evitar esse meu pensamento. Obrigado a Igreja Ferreira pelas informações.